Pararara! E aí, Rolando Eboa, você achou que o João Batista de Arruda... É... Acabou lhe aliviando aí pra quem... Ele não quer falar. Renato, Renato, aqui, pô! E tá concentrado. Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, o André! Vai, o André! Renato! Tão! Eu queria te perguntar, meu amigo. Eu queria te perguntar, o Arruda aliviou pro pessoal que se meteu na confusão ali? Contemporizou, botou pano quente, fez certo. Tá acabando o jogo, mano. Segue o jogo, né, como diz aí o famoso... Vida que segue. Segue o jogo, vida que segue. Bola de quem? Bola de quem é do Salah? Mohamed Salah com a número 10. Marcinho joga pra fora. Marcinho! Vamos lá! Vamos, Borussia! Vai pra frente! Ei! Avança, avança, avança! Caiu, Gabriel Jesus! Levantou, levantou! O Henrique Helmi! Bebeto! Deputado Bebeto! Deputado Estadual! Vai, vai, vai! Vamos ver o que vai acontecer! Boa, Ronaldinho! Pra frente, pra frente! Vem que ele vai lançar! Ele vai lançar! Qual o Marzinho? Falta do Marzinho no Peixoto! No Peixoto? Calma, calma! Calma, Borussia! Calma! Não vai meter na pilha, não! Não vai meter na pilha, não! Joga bola! Que que tá certo, então! Você tá ali na rua da Copa? Já marcou! Aê! Marzinho fez a pauta no Peixoto! Busca, André! Busca, André! Puxa aqui no meio, André! Ó o Riquelme, ganhou do Marzinho! Vamos, vamos! Aí o Marzinho, Gabriel Jesus tem 4 contra 1! Aí vai ficar complicado pra ele! Vai, 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 vai! Peter Kraut! Riquelme! Vai cruzar! Bebeto! Não, vamos salar, desculpa! Vamos salar, desculpa a nossa valha! Bebeto tava aqui na lateral esquerda! Vamos salar! Desculpa a nossa valha! Vamos salar! Vamos salar que perdeu a bola com a 10! Desculpa a nossa valha, gente! Damião! Gabriel Jesus! Lá vai, Gabriel! Gabriel, vai! Gabriel Jesus! Gamarra! É pênalti, porra! É pênalti! Derrubou! Deu fora, porra! Deu fora, hein? Pô, foi na linha! Gamarra! Derruba, Gabriel Jesus! Foi fora, foi fora! Foi fora, foi fora, foi fora! Sério, foi fora! Foi fora! Não sei não, não sei não, Gabriel! Tá tentando na área! Lindo, olhando! Lindo, olhando! Lindo, olhando! O negócio é sério! Gabriel Jesus tá caído ali! Vai todo mundo! Gabriel Jesus tá caído! Pô! Deixa o tempo bater! André! 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 Uba! 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 Doze horas e quarenta e quatro! Não é ruim, não! Não é ruim! Tem que bater isso não, gente! Pô! Escura pra cima! Escura pra cima! Gabriel Jesus levantou! Tá de pé, Gabriel! Gabriel Jesus! Dá zero a zero! Tá nos acréscimos! Gabriel Jesus! Um! No duelo o Salah tá vencendo por pontos! É o Clamuzo vencendo por pontos técnicos! Tira a fecha! Tira a fecha! Vamos lá! Tira a fecha! Vamos lá! Tá nos acréscimos! O Salah tá vencendo o duelo por vantagem pelo ter sido campeão no segundo turno! E como diz o Boxe, tá vencendo por pontos! Vencendo por pontos o Mohamed Salah! Tu tá desesperado! Ele não sabe o que fazer! Vai jogar em quem? Vai jogar no Mosef! Jogou mal! Ainda jogou mal! Jogou no Peter Kraut! Peter Kraut que também foi campeão da Champions em 2005! Contra quem? Contra o Milan! Exatamente! Depois enfrentou o São Paulo e o São Paulo ganhou do Liverpool por 1 a 0! Olha aí! Peixoto! Acabou caindo o Peter Kraut! GOOOOOOOL! E o USA! Baw ill! Baw ill! Não saiu réba! Peter Kraut! O Zobizarreta! Acabou saindo do gol e não pegou! Peter Kraut! O jogo não acabou não Acertou Do ângulo direito Do goleiro Zubizarreta E no duelo Salah Sendo vencedor Doendo contra Gabriel Jesus Gabriel Jesus Fez o que Fez o que o máximo Que Tá fazendo o máximo Que ele pode Tá fazendo o máximo Que ele pode O Salah também Tá fazendo o máximo Que ele pode O Salah também Os dois tiveram atuações iguais A máxima do futebol Aqui não faz levo É isso aí Temos chance 1 a 0 Bola no travessão Com aquele gol ali Que eu achei mal anulado Porque a gente não fez nada Pra anular o gol A Ruta anulou o gol O primeiro tempo ali Olha o perigo Damião Damião número 10 Jogou no Gabriel Jesus Tá acabando 1 a 0 Nuremberg Estamos nos acressos Vai ser Nuremberg Contra a Bairro de Munique Valência vacila Era o passe Valência é o passe Mozart Damião Renatão Renatão Vai Gabriel Jesus Tá pedindo O irmão do Acerf Tá pedindo também O Augusto Não Não deu certo É tiro de meta Jogou um badinho A carrafa saiu dentro do campo A carrafa saiu dentro do campo E aí minha querida Gostou do gol do Kraut? Mandou bem Mandou bem o Peter Kraut Não, mas o Peter Kraut O Peter Kraut tem Champions Champions vai mais que Libertadores Vamos ver o que vai acontecer 1 a 0 Nuremberg Nuremberg 1 a 0 Salah Salah tá vencendo O duelo contra Gabriel Jesus Tá vencendo Graças ao Peter Kraut E também Estava vencendo Graças A vantagem do empate Zubizarreta E o jogo acabou Vitória do Nuremberg Em cima do Borussia 1 a 0 Mais de Munique Nuremberg Mas a final do torneio Seu Marcelino Champagnate E voltamos Próximo domingo Com mais aqui O show de celebridade Ô meu querido Prazer te encontrar E bom domingo pra você E boa semana Obrigado Ó o rolo da boia Igualmente amigo Prazer te encontrar Saúde e alegria Saúde e sucesso Obrigado Obrigado igualmente Ô minha querida Domingo que vem Estamos aí Se Deus quiser Bom domingo E Próximo domingo Tem Nuremberg E mais de Munique Vamos ver quem vai vencer E Borussia E Red Bull Fazer o terceiro lugar Agradecendo a todo mundo Pela audiência Boa tarde Bom domingo Pra todo mundo Fiquem com Deus Jurecidades a todos E até a próxima